Olá, eu sou a Vivian, eu sou preceptora de estágio em Neurologia do curso de Fisioterapia da CUC e devido a toda a situação atual de isolamento social e pandemia, toda a nossa equipe tem trabalhado com alguns vídeos educacionais para algumas orientações para prevenção e cuidados com a saúde. E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as quedas e os principais fatores que podem predispor uma pessoa a cair. Tanto para a população idosa como para a população que sofreu algum tipo de alteração neurológica, as quedas elas representam um importante marcador de fragilidade, uma importante causa para uma institucionalização e também é um dos principais causas para o declínio da saúde de uma forma geral. Tanto as pessoas mais idosas quanto a que sofreram algum tipo de alteração neurológica, estão mais susceptíveis às lesões que podem vir por conta das quedas. Isso ocorre também por conta da presença de outras doenças, então de outras comorbidades, por conta de um certo nível de declínio funcional e também por conta de um declínio na mobilidade. E tudo isso pode causar déficits de força, déficits do equilíbrio corporal, entre outros fatores. Outro ponto importante do porquê ter essa conversa está relacionado com uma maior restrição de mobilidade, uma maior incapacidade funcional, o aumento da insegurança e do medo que vem por conta dessas quedas, o que vai prejudicar tanto a qualidade de vida quanto a saúde desses indivíduos. Geralmente as quedas elas acontecem com maior frequência em um ambiente familiar. Isso ocorre porque o nível de atenção que se é dado em um ambiente que você já conhece, ele é muito menor e assim as quedas elas têm mais facilidade para acontecer. Como fisioterapeuta, eu atendi muitos casos de quedas, inclusive casos de uma idosa que caiu por conta de uma doença neurológica e por conta das deficiências que essa doença trouxe. E no mesmo dia, depois de algumas horas, o marido, também idoso, acabou caindo por conta de algumas alterações no ambiente em que ele estava. E antes que a gente possa falar um pouquinho sobre quais os principais fatores de risco que predispõem às quedas, também é importante a gente fazer alguns tipos de definições. E o que são as quedas? A gente ouve falar bastante sobre isso e como é importante a gente fazer a prevenção e a modificação de alguns fatores de risco. Mas é importante que também saibam o que elas significam. A Organização Mundial de Saúde define quedas como um evento que ocorre de uma forma inesperada, em que o indivíduo vai para o solo ou ele vai para algum outro nível inferior ao da altura corporal. É importante falar também que as quedas não são classificadas quando tem um fator intencional associado a essa mudança postural. Então, por exemplo, quando a pessoa vai pegar alguma coisa no chão ou quando vai se apoiar em algum móvel de uma forma consciente. Existem alguns fatores de risco que eles predispõem às quedas. Então, eles fazem com que as pessoas elas tenham mais chance do que as quedas ocorrem. Esses fatores de risco, eles podem ser divididos em fatores que são biológicos e que eles são relacionados ao processo de envelhecimento humano de uma forma geral. E também podem estar relacionados a mudanças que foram realizadas no corpo humano. E esses fatores, uma coisa importante da gente pensar, é que eles não podem ser modificados. Existem fatores que eles são classificados como comportamentais, que eles estão relacionados a ação humana. E esses fatores, eles são potencialmente modificáveis através de algumas estratégias comportamentais. Além disso, existem fatores que estão relacionados ao uso excessivo de medicamentos ou até a interação medicamentosa de muitos medicamentos. E fatores de riscos ambientais. Esses fatores de risco ambientais, eles que são os mais facilmente modificados, estão relacionados à interação da condição física da pessoa com o ambiente que esse indivíduo está inserido. Alguns exemplos de fatores relacionados à biologia, então fatores biológicos, estão relacionados a alterações fisiológicas do envelhecimento, como alterações de visão, de olfato, de audição que ocorre, o sedentarismo que pode vir por conta desse processo, distúrbios musculoesqueléticos que acabam ocasionando infraqueza muscular, algumas alterações de postura, alteração de equilíbrio e locomoção, além de deformidades nos pés, entre outros fatores. Algumas doenças, como a gente falou também, elas podem predispor à queda. Então, um indivíduo que, além de tudo, tem uma doença cardíaca ou uma doença pulmonar, alguma doença neurológica já instalada, como um derrame cerebral ou até mesmo a demência, a doença de Parkinson ou o mal de Alzheimer. Além disso, algumas doenças geniturinárias, elas podem predispor o indivíduo ao ter um risco aumentado de quedas, a osteoporose, a artrose, a labirintite também pode causar as quedas e pode predispor a esse indivíduo. Alguns exemplos de condições ambientais estão relacionados a onde o indivíduo está inserido. Então, por exemplo, um local que tem um degrau mais estreito pode predispor a uma queda, superfícies que sejam escorregadias, escadas escorregadias, tapetes que estejam soltos, uma iluminação no ambiente que esteja insuficiente, algum design no interior do ambiente que não seja muito amistoso nos prédios e não tenha um fácil acesso, pisos escorregadios, calçadas quebradas ou até mesmo irregulares, entre outros fatores que eles podem fazer com que o indivíduo tenha mais chance de ter uma queda. Observe o seu ambiente, veja onde você está inserido principalmente. Observe a sua rotina. Observe também o que você pode ter de alterações fisiológicas ou alterações por algum outro tipo de comorbidade que pode te predispor à queda. É importante que nesse momento que estamos em isolamento social, a gente fique mais atentos, apesar de estarmos em um ambiente que é muito conhecido e muito familiar.